Vanessa, nossa rainha de bateria. Boa noite, Cassiano e colegas investidores. Salve, mestre. Salve, Vanessa. Boa noite. Sempre super educada. A tese de investimento da modal 11, da modal mais, desculpa, a M.O.D.L. 11, permanece ou a aquisição pela XP mudou os fundamentos? Não muda os fundamentos, mas pode mudar o que a gente tem saindo da operação ali. Por quê? A gente pode ter, a gente ainda tem muito em aberto duas opções ali. Uma delas, a gente continua sendo sócio pela modal e aí passa a ter M.O.D.L. 3, o que é positivo em qualquer dos cenários. A gente muda para ter, de fato, ações com direito a voto ordinárias. Isso vai acontecer de qualquer jeito. Então passa a ser M.O.D.L. 3 de qualquer jeito. Deixa de ter unit com preferencial. Então esse movimento é positivo de qualquer jeito. Mas o que acontece é que a gente tem dois cenários possíveis. Um deles, as nossas ações são substituídas pelas ações da XP. E a gente passa a ter comprado uma operação que é positiva, que está descontada, consideravelmente maior, que vai dar para a gente um espaço para correr e ganhar uma grana tranquilo. É o que eu gostaria? Não, não é o que eu gostaria. O que eu gostaria? O que eu gostaria é que a XP tivesse o controle da modal, porém, entretanto, todavia, aqueles 40% que restam do capital da modal ficasse a mercado aberto de modo a ter a escolha de investir na modal controlada pela XP. Então, nesse cenário modal controlada pela XP, a gente tem ganho de governança e maior poderio, valor das ações, melhorando, dado o fato de ter direito a voto agora também. Nesse caso, modal pela XP, a gente tem a chance de investir naquela parte mais agressiva de crescimento, que é a modal mais, sem ter que ter o pacote todo da XP, que não é negativo, mas eu acho que é menos agressivo, menos focado do que a modal mais, o que para mim é positivo. Tando investido pura e simplesmente na modal mais, a gente tem agora o controle da XP que vai fomentar o crescimento daquele negócio de uma forma muito mais positiva. Seria o equivalente a ter um sugar daddy, certo? Então, a gente tem ali um patrono que controla a operação, que quer que a operação vá para frente e que tem condições financeiras, porque a gente, perto deles, é muito pequeno, de modo que para eles dinheiro de pinga faz com que a gente tenha vertentes de crescimento agressivas ali. Então, esse modo seria muito positivo. O outro molde é o quê? Dado que foi comprado através de troca de ações, a gente vai pegar uma ação, pela ação da modal descontada, a gente vai pegar uma ação da XP descontada, o que abre um espaço para crescimento bem agressivo. A XP continua fazendo um baita trabalho de crescimento, só preferiria mais direcionado, mas não acho que é negativo, acho que é menos interessante do que se ficar com modal separado da XP, porém com controle da XP, tá, Vanessa?